Eu sou a Marcela Moura, sou atriz e pesquisadora e quero dividir com vocês aqui o Teatro da Cartoucherie. O espetáculo é Inchambra Nanda, da Riane Moschini. Nós estamos no intervalo, l'entracte, do espetáculo. As pessoas já estão chegando e eu vou ter que me despedir. Cartoucherie abriga a companhia do Teatro do Soleil. O Teatro do Soleil, com a Riane Moschini, já dura bastante tempo. É um exemplo de companhia de teatro que perdura no tempo, que tem uma visão popular, um projeto de um teatro popular. Essa é a encenadora, a Riane Moschini, falando com o público no final do espetáculo. Aqui é o refeitório, onde as pessoas ficam aguardando antes de entrar no espetáculo e onde eles jantam no intervalo da peça. Inchambra Nanda é um quarto na Índia. Inchambra Nanda é um quarto na Índia.